Boa noite malta, cá estamos para mais um vídeo, e o curtir o Zé sem querer, é verdade, mais uma vez, e desta vez voltamos então ao Metal Portugues, Metal Portugues com uma banda nova aqui no canal, Zé? É verdade sim senhora, que foi pedida pelo próprio vocalista, o Pedro Penides, que é a banda Os Oceans of Apathy, é uma banda do Porto, em 2020, vou tentar aqui saber mais um bocadinho da história deles, ou seja, isto é uma banda que tem influências diferentes, entre estilos de pop, hardcore, e altamente, e trash metal, muito bom, muito bom, o estilo deles pelos vistos parece ser assim, uma mistura das próprias influências, ou seja, de alguns elementos como metalcore, deadcore, hardcore, post-artcore, gente e mesmo rock e blues, muito interessante, parece bastante interessante mesmo, a banda é formada então, Zé, pelo que o vocalista já estávamos falando, não é? Exatamente, Pedro... Era Zé, era Zé, era Zé, Pedro Penides, exatamente, exatamente. Pronto, e depois temos o baterista que é o Diogo Fonte, o baixista é o Bruno Pacheco, e depois temos dois guitarristas, que é o Tiago Fernandes e o Bruno Rodrigues. Muito bem. Oceans of Apathy é Malta do Norte, pessoal, não é? Exatamente, e é o novo single deles, que é o Deathloop. Exatamente, Deathloop, é o novo single deles, estamos ansiosos por reagir e penso que é tudo, não é Zé? Vou confirmar Zé, vou confirmar Zé, vou confirmar Zé, vou confirmar Zé, eu gosto de confirmar Zé, já sabes como é que é, tem que ser Zé, tem que ser Zé. Então, ou seja, o que é que temos aqui do EP? Mais uma informaçãozita aqui do EP. Acho que este EP foi captado e produzido pelo Lucky Cat Studio, pelo Eduardo Sinatra. Ok, muito bem, informações preciosas, muito bem Zé, muito bem. Exatamente, e pronto, acho que... Acho que está tudo aí, continuamos ao vídeo. Oceans of Apathy e o nome da música que é Deathloop, por isso estamos ansiosíssimos pela descrição da banda e do estilo de música, vários estilos de música, os gestos são bastante ansiosos. Para ver isto, exatamente, onde... Falamos sim, senhor Zé, mas também acho que não são mais um single que é o Lighthouse. Ok, ok, a gente depois vê isto. Exatamente. Esta vez vamos então reagir a Deathloop, por isso, vamos lá Zé. Até já. Pessoal do Porta. Malta do Norte. Até já. Ora, então cá estamos pessoal. Exatamente. Oceans of Apathy e a música Deathloop. Vamos lá Zé, que eu também estou ansiosos para o visto. Deve ser bastante, bastante interessante. Vamos lá ver. Vamos ver. A daquelas por acaso, só pela subscrição deixa com a aluna louca e te lanciou-se para saber o que é que é. Vamos lá Zé. Espera Zé, está tudo em plato Zé. Andá lá. Vamos lá estar à espera. Eu também. Vamos lá. Vamos lá. Espera Zé. Espera Zé. Espera Zé. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri para cá sim agora concluído para cá gostei bastante da voz dele faz uma hora um bocado do estilo do Linkin Park um bocadinho vá, do Chester vá mas estou a gostar bastante da banda Zé muito fixe, agora sim obrigado Zé por passares a falar Zé, olha digo-te já que aqui assim estou a gostar muito exatamente dos riffs das guitarras estão muito fixos aqui dos nossos amigos Tiago Fernandes e o Bruno Rodrigues na bateria aqui o Diogo Diogo Fonte está muito bem Zé qualidade muito boa a voz do Pedro é muito fixe grande vocalista mesmo, estou a gostar bastante da voz dele e mesmo da sonoridade da banda estou a curtir o Zé muito fixe a voz dele quando começou e eu falei lembrou logo o Chester mas a sonoridade mesmo em si não é comparada ao Linkin Park acho diferente até pareceu um bocado diferente mas a voz dele mesmo do Pedro pareceu parecido é um bocado parecido exatamente e o que é que tu achaste do estilo mais para que estilo? é um bocado desse género esse metalcore esse género de metal e um bocado de trash também digamos assim exatamente somos de novo muito bom muito bom muito bom vou gostar bastante é uma banda que vamos ter em conta e provavelmente também vamos reagir ao outro single que tínhamos agora também visto que eles têm para breve porque estou a gostar bastante acho que está tudo dito por agora que realmente isto é uma banda a surpreender muito bom pessoal sigam aí a banda sigam aí todas as redes sociais da banda mesmo Facebook Youtube que eles tiveram Instagram porque vale mesmo a pena para quem não conhecer acho que vão ter uma grande surpresa pelas informações que eu li eles já tinham alguns trabalhos já foram lançados e estes são os últimos que eles lançaram mesmo uma grande mesmo uma agradável surpresa eu estava assim à espera bem deste género e gostei bastante também mesmo por isso não se esqueçam lá inscrevam-se no canal malta não custa nada ativem o sininho deixem os likes vocês já sabem como é que é não é? o pessoal já sabe partilhem o vídeo que é bastante importante porque jura a espalhar palavra de gesto e sigam-nos nas redes sociais Facebook e Instagram exatamente está tudo dito o Zé disse tudo e por isso regra 5 segundos vamos lá Zé e que sou Zé vamos embora a e a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL